E fala aí, meus amores, tudo bom com vocês, gente? Aqui, esse vídeo eu tô fazendo um pouco meio aleatório, né? Já tinha pensado há muito tempo em fazer um vídeo assim, né? Como você conseguir inscritos? Gente, você que é novo por aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal, tá bom? E ativa o sininho pra não perder nenhum, nenhum vídeo. Gente, não liga pro barulho de trás, tá? Que minha mãe, aqui da Vida Real, é costuleira e ela tá falando com os clientes dela. O barulho tá enorme, eu vou até fechar a porta aqui pra não ficar tão barulhenta assim, né? Que é muito chato. Pronto. Sem enrolações, eu tô aqui nessa conta secundária. E essa minha conta secundária, ela está com quase 19k. Porque eu vou tá mandando a minha asa, né? A minha segunda asa, eu vou tá mostrando tudo pra vocês. Gente, eu tava aqui no café e quem me ajudar, eu vou pedir pras pessoas se inscreverem no meu canal. Até agora, quem me ajudou foi duas pessoas, só que uma saiu e a outra conseguiu. Mas eu não sei se as pessoas vão se inscrever no meu canal. De hoje que eu quero sair dos 600 e não consigo sair dos 600. Era já pra estar em 900, mas como eu tive essas pausas, né? No canal e tal, e eu tá querendo aí voltar tudo certo. Então vamos pra outro café, né? Eu decidi não sair porque chegou mais gente aqui. Tem muitos rostinhos mais velhos aqui, tipo de leve e aula. Vamos ver se as pessoas são gente boas mesmo. Vamos ver se elas vão me ajudar aí nesse serviço de trabalho. Mas parece que eles não vão ajudar muito não, né? Vou tá pedindo aqui porque eu só tenho sete limas, mas eu tenho que ser gente boa e pedir, né? Quando acabar o negócio fica preto aqui, não tem como ajudar. Pelo jeito, eles estão ajudando. E aí eu quero conseguir pelo menos 18,900, né? Vamos ver se no café entra aqui, né? E pelo jeito, eu acho que eu vou ficar aqui só mesmo. Ele vai me ajudar. Eu ajudei aquela garotinha ali e ela não me ajudou. Ela não me deu o que eu pedi. E ficou também, sim. E eu estou lascada porque eu tô achando que ninguém desse dois ali vai ajudar. Eu vou jogar aquela carta na manga, né gente? Como sempre, vou jogar aquela cartinha na manga. Mas sempre... Não, dessa vez é real que eu quero a minha asa, né? E vou pedir pra eles poderem me ajudar, né? As pessoas mandam de vaca. Pode se entender, mas aí não quer ajudar ninguém. Eu não vou ficar aqui nesse café, não. Me medigando aqui, não. Vamos pra outro café, vamos lá. Vamos ver quem vai me ajudar dessa vez nesse local. Quem me ajudar? Eu não vou dar nada não, mas eu vou pedir pra se inscrever. Quem vai ser humilde e o suficiente pra poder me ajudar aqui no café? Ninguém falou nada. O povo fica rondando aqui. Nada de me ajudar, gente. Impressionante. Vamos, gente. Me ajuda aí, cara. Nossa... Isso é passado e vermelho. Vocês também já foram de leve ou baixo? Tem gente aqui, ó. Gente... Dois mil anos depois. Vai ter que superar. Ah, ah, ah. Vai ter que superar. Ah, ah, ah. Essa menina solta. Ela era lá da Barra, ele de Ipanema. Foram ver o campeonato lá em Saquarema. Achando que ia dar bom, mas só deu problema, só deu problema. A menina chegou gigante, cheia dos esquemas. O moleque apaixonado e ela toda plena. Ele queria um amor, ela só tinha pena. Enquanto ele dormia mal, ele sabia que lá no pé da areia, outro chama de sereia, essa menina solta. Essa menina solta. Enquanto ele dormia mal, ele sabia que lá na casa dela, ela sentava e escolhia quem ela queria. Essa menina solta. Vai ter que superar. Vai ter que superar. Essa menina solta. Essa menina solta. Vai ter que superar. Vai ter que superar. Essa menina solta. Essa menina solta. Saquarema tava quente e ela toda fria. Falando que ia pra festa que ela nem ria. Mesmo levando o peito dele não desistia. Apegada nos momentos que tiveram um dia. Sem noção da situação que ele se metia. Todos entenderam o game que ela fazia. Vai menina. Enquanto ele dormia mal, ele sabia que lá no pé da areia, outro chama de sereia, essa menina solta. Essa menina solta. Enquanto ele dormia mal, ele sabia que lá na casa dela, ela sentava e escolhia quem ela queria. Essa menina solta. Vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta, essa menina solta Ele vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta, essa menina solta Logo, logo ele, que era difícil de se apaixonar Logo ele, vai ter que superar Vai ter que superar, vai ter que superar Vai ter que superar, essa menina solta Essa menina solta, essa menina solta Tretta, tretta Esquece, esquece, esquece Esquece, esquece Vou dar uma já E outra é minha dicionária Vou tomar tudo bem A única que me ignorou foi a Yasmin Gente, eu falei oi Flo E ela não me respondeu E as duas aqui, a Maria e a Alice Eu mando um beijo pra elas E elas vão se inscrever no meu canal Gente, sempre que vocês forem pedir pras pessoas se inscreverem no canal Você sempre põe o termo de um assustador Posso te pedir uma coisa Que assim, como assim, aí vão pensar Como você é de leve de baixo Vão pensar que vocês vão pedir Com ajuda de animação Mas quando você dizer Não, não é isso Eu quero que vocês se inscrevam no meu canal Porque assim, a galera vai gostar muito Você bota o medo Achando que eles Eles vão pensar que você vai pedir isso Entendeu Acabei desistindo, gente Eu só consegui Afinal, só consegui 4 pessoas Pra se inscrever no meu canal Tá muito difícil Eu coloquei oi pra duas pessoas E as duas pessoas não me responderam E eu tenho um link Ignoraram totalmente Como se eu não existisse Eu fiz um link Eu não tava ali mesmo Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo foi pouco curto E eu vou arredondar bem pouco mesmo, gente Porque tá uns minutos aqui E eu vou arredondar bastante Pra ficar bem pouco mesmo Não tem precisão de um vídeo De ser tão longo assim, né Um beijo E até a próxima, gente Não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho, viu Se você é novo por aqui Se inscreve Se inscreve, se inscreve E vai ter mais vídeos Ao longo do tempo Tchau